A gente está no Novo México hoje, e a gente vai numa trilha onde tem pegada de dinossauro fossilizada. Vamos dar uma conferida? Partiu! A gente acabou de chegar aqui no parque, logo ali em cima, onde eu fiz o meu último vídeo, lá da fronteira, né? Então a gente está aqui do lado onde é o Novo México, lá pro outro lado é o Texas. Tem um aplicativo aqui, em realidade virtual, quero testar pra ver como é que é. Please pack out all of your trash, pictures, feel free to pick up and look at the small aquatic fossils that you will see as the very first evidence of our family. Oh, eles já dá pra ver, ó. Bem aqui. Do you notice that all of these tracks are all pointing in the same direction? Essa parte do parque aqui era usada, nos anos de 1800, como uma mineradora, que fazia tijolo, cimento, pra construção da cidade aqui. Então, aqui ainda tem os vestígios de onde que a mineradora trabalhava, né? Toda nessa área aqui. A parte mais legal desse parque aqui, é que como toda essa parte aqui é rica em fósseis, às vezes você está andando e você encontra alguma coisa fossilizada. O que que pode ser e o que que seria isso aqui, a gente não sabe, porque não tem nenhuma informação. E eu não sou profissional em nada de dinossauro, né? Mas é muito legal, você está andando, você encontra um fóssil de alguma coisa, né? A gente não pode pegar, a gente não pode levar nada do parque, porque faz parte do parque. Mas só de poder ver, assim, e apreciar isso aqui, é uma coisa que, cara, não tem preço. É muito legal. A gente vai devolver a pedra onde que eu encontrei. Vamos ver se no futuro, com mais estudos e tal, a gente pode identificar muito mais os fósseis que tem aqui nessa região. Mas muito top, o fóssil que eu encontrei ali, ó. Já estamos aqui mais ou menos na metade. Ali tem vestígio de uma praia, porque como você pode ver ali tem a água, né? Fez as ondulaçõezinhas ali. Toda essa parte aqui ficou fossilizada. Isso aqui são a prova, né, que toda essa área aqui estava inundada ou parcialmente inundada há muitos, muitos anos atrás. E aqui, ó, mais vestígio de fóssil. Olha que bacana. Como eu disse, né, toda essa área aqui é rica em fósseis. Geologia, né, toda área de geologia é muito explorada nessa região aqui. Muito legal que tem muita coisa que eles identificaram, né? Mas, assim, eu acho que tem muita, muita coisa legal pra ser identificada ainda nessa área. Aqui chama Fossil Hill, Colina dos Fósseis. E só aqui gravando, né, já encontramos uma concha fossilizada. Olha só que bonitinha. Dá pra ver direitinho, né, a concha fossilizada. Mais uma vez, vestígio de que essa área aqui era coberta por oceanos. Vamos deixar aqui. E vamos continuar, dá uma explorada aí, vê se a gente encontra mais coisa. Olha o trem passando. E o trem continua passando lá atrás, ó. Estava andando por aqui e eu encontrei esse prego. Vai saber quantos anos atrás foi feito pra ser usado aqui na linha de trem. Então a gente tá aqui nesse, ah, no vale, né, e tô aqui com o meu amigo Crocodilo. Quando eu olhei no celular e que eu vi que tinha um Crocodilo, eu falei, caramba, um Crocodilo aí. Mas muito legal o aplicativo e muito legal o parque. E o aplicativo eu só paguei 5 dólares. A entrada do parque foi de graça. 5 dólares só pelo aplicativo pra ter todo o tour, né. Aqui a gente chegou na última parada do parque, como a gente tava vendo ali no aplicativo, né. Tem uma pegada ali em cima, já. Aquela ali, ó, é uma pegada. Esse buraco aqui, ó. De pegada. Ali em cima também. E aquele ali que dá pra ver certinho. Até então eu só tinha visto fósseis no museu, né. Então poder ver e tá aqui presente é uma coisa muito incrível. Também com a app, né, que eles funerizaram pra gente testar e tal. Depois a gente tem que mandar todo um feedback pra eles. Então, dá o like, curta e compartilha. E se inscreve no canal pra já ficarem ligados. See you next time. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL